Olá, meus amigos da TV Caracas, canal 345 Caracas TV, pertinho de você hoje com o programa Vitrine Online. Aqui você aparece, a sua loja, seus produtos, a tua empresa, aqui você vende muito mais. Vamos falando do Chaveiro Araújo, 36 anos em Carapicuíba, na troca de chave, conserto de fechaduras para comércios e residências. Chaveiro Araújo, socorro 24 horas, em toda a cidade Carapicuíba, através do WhatsApp, chame no Zap, 9951-2567, Chaveiro Araújo. Você curte no YouTube o canal Macaracas TV 5, ative o sininho de notificações e compartilhe. Mercadão da Carne Marquesa, carnes bovinas, suínas com a melhor qualidade, melhor preço da região. Caso de carne, com atendimento especial é Mercadão da Carne Marquesa. Duas lojas em Carapicuíba, mais duas lojas na cidade de Cotia, para melhor servir. Carnes bovinas, suína, com o menor preço, Mercadão da Carne Marquesa. Tem variedade e qualidade em carnes bovinas, suínas e o menor preço da região.